Eu também concordo com o Thiago, acho que a gente fez por merecer, jogamos bem, jogo difícil, a gente que não vinha jogando tinha tantas oportunidades e agora teve, eu acho que fizemos muitas coisas boas aqui, infelizmente por um detalhe não saímos com a vitória. Léo, tomar esse gol no finalzinho dói, né? É mais doído do que a gente imagina para vocês, atletas. Com certeza, é como eu falei, por tudo que a gente construiu aqui dentro, a gente sabe que é difícil jogar contra a Chape aqui e fizemos por merecer, tivemos mais volume, tivemos mais finalização, mais chance de gol, infelizmente por um detalhe como eu falei e não conseguimos sair com a vitória. Como você disse, um detalhe, Léo, mas o Atlético está no caminho certo nessas partidas fora de casa, a vitória obviamente ainda não aconteceu em 2019, mas é por aí mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a gente provou que tem qualidade também no elenco aqui e a gente precisa melhorar jogando fora de casa e eu acho que hoje demos um passo importante para que essa vitória aconteça o mais rápido possível. Léo, o que você pode falar a respeito do seu futebol, né? Aos pouquinhos tem tido aí a oportunidade, está se soltando, com certeza com outros jogadores se cobra bastante, que nível você acha que você está nesse momento? Eu acho que eu estou num nível bom, acho que como você falou, pelo ano passado eu ter ficado um tempo sem jogar devido à questão contratual com o Santos, estava meio fora de ritmo de jogo, esse ano até fiz umas partidas com aspirantes no estadual para melhorar isso justamente, então eu acho que tem evoluído cada dia, tem me cobrado nos treinos, me cobrado quando tem oportunidade e eu acho que hoje eu fiz um bom jogo e eu acho que eu estou no caminho certo. A gente pode colocar que você e a equipe ainda estão em evolução, dá para chegar nesse 100%? Ainda falta muito? Com certeza, estamos em evolução, nós fizemos poucos jogos ainda esse ano, né? O meu, por exemplo, aqui, tirando os jogos do aspirante, foi o meu terceiro jogo, então assim, a gente já está em maio, junho praticamente, então é difícil, a gente precisa logo entrar em ritmo de jogo para que a gente possa melhorar e evoluir, como você falou. Mas a gente está no mês de maio, como você disse, são nove jogos neste mês, vai dar para pegar esse ritmo e agora com um jogo, podemos dizer, um dos mais importantes da história do clube. Sim, com certeza, um jogo muito importante, fizemos um grande jogo contra eles aqui e a gente sabe da história que o Boca tem lá fora e o quão difícil é jogar lá, então a gente tem que estar super focado, a gente tem que estar com o objetivo definido, a gente sabe também da importância que é terminar essa primeira fase em primeiro, então vamos super concentrado, descansar agora e ver o que o professor tem para falar para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo. Bom, o Lúcio voltou, a gente sabe que essa disputa está muito interessante no meio campo, né, Cidadino e você, o Wellington, o próprio Camacho que agora está lesionado, quanto é importante ter essas alternativas e o Thiago Nunes poder contar com vocês, às vezes até um pouquinho, um posicionamento um pouquinho diferente ali no meio e vocês correspondendo. É, então, é muito bom, a gente sabe da força do nosso elenco, tem muitas opções, tem o Tomás, tem o Lúcio, tem o Camacho, como você falou, o Wellington, o Bruno, que está vivendo uma fase fantástica, então a gente tem sempre que estar bem e sempre que tem a oportunidade de aproveitar, para até mesmo o Thiago ter essas alternativas durante o jogo, durante estudar o adversário, para ver qual característica se encaixa melhor, para que a gente possa fazer com que o Atlético sempre vence. O Léo, antes você me perguntou, já teve a oportunidade de jogar da maneira? Não, essa é a primeira vez. Como é que fica, independente de quem vai jogar, vai entrar jogando ou não, mas como é que fica a cabeça do jogador? A gente sabe que ali tem uma mística muito grande, né? Como é que fica muito ansioso, a preparação é diferente? Ah, eu acho que a preparação é a mesma, o foco vai ser a mesma. É claro que fica uma ansiedade de estar no estádio, por toda a história que tem, mas a gente tem que deixar isso de lado, tem que focar, como eu falei, como se fosse uma partida normal, por mais que não seja, e a preparação é a mesma para que a gente possa fazer um bom jogo lá. Jogo da vida do Atlético, dá para colocar assim? Ah, eu acho que todos os jogos têm que ser encarados como jogo da vida, né? Como foi aqui, tem que ser o jogo da vida, o Boca tem que ser o jogo da vida, o próximo jogo em casa tem que ser o jogo da vida. Eu acho que é com esse pensamento que a gente tem que encarar, para que a gente possa sempre dar o nosso melhor. Bom, Léo, hoje foi um time diferente, jogadores que tiveram a oportunidade de jogar. O Atlético vai fazer muito isso, até diante da quantidade de jogos que vocês têm. Às vezes a gente até para e pensa, né? O jogador gosta de jogar, mas é importante essa pausa às vezes para vocês? Com certeza, é importante a pausa, sim. Como você falou, tivemos a oportunidade de jogar, quem não vinha jogando muito bem. Até mesmo o jogo sendo, por exemplo, o jogo contra o Boca é quinta-feira, então tinha um espaço para recuperar, mas o Thiago, como eu falei, dá confiança e mostra isso, colocando a gente para jogar, que ele confie em quem não está jogando. Então a gente tem que estar bem. É bom ter essa mescla de jogar um, descansar o outro, para que a gente possa sempre estar melhor. É claro que você briga com posição com ele, mas assim, como é que vocês, jogadores, veem a volta do Lúcio, a importância dele dentro de campo? Num jogo como esse, por exemplo, o Alvão Moneira, ele tem tanta história lá na Argentina, né? Tem Val, inclusive. O que representa para o grupo ver o Lúcio voltar? Cara, representa muito. Eu cheguei no início do ano e conheci ele agora. E, cara, eu só tenho coisas boas para falar do Lúcio, tanto dentro quanto fora de campo. É um cara que eu estou, o máximo, tentando sempre estar observando algumas coisas, sempre conversando com ele para tirar o máximo dele, porque é um cara fantástico, é um cara que joga muito, é um cara que tem muita história, é um cara que tem que ser respeitado muito. Então, extrair o máximo dele sempre, e a importância dele para o grupo, como eu falei, mesmo quando ele não estava lecionado agora, eu estava sempre junto no jogo, sempre passando força, então ele é fundamental para a gente. E as dicas, certamente, ele vai passar dicas para você? Com certeza, dicas, experiência de como jogar lá, como você falou, tem história de jogar contra, então já jogou lá, sabe a dificuldade que é, então com certeza ele vai nos passar algumas dicas para que a gente possa fazer um bom jogo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.